Muitos produtos em muitas vendas não basta você dominar o seu produto mas você precisa também conhecer os produtos do seu concorrente ou seja é dominar aquilo que você vende mas também saber o que o mercado oferece não só em termos de concorrente vamos dividir em duas áreas concorrentes e o mercado o bom vendedor é a boa vendedora nunca fala mal do concorrente não é uma boa técnica você sair falando mal dos seus concorrentes mas aí você fala puxa Júlio mas o meu produto é mais rápido que do concorrente tá bom então você não vai dizer olha o meu concorrente não é tão rápido o que que você vai dizer olha o nosso produto é o mais rápido do mercado o nosso produto é o mais bem desenhado do mercado você pode enfatizar e deve algo no seu produto que o seu concorrente não tenha ou não domine então esse é um aspecto importante depois conhecer o mercado é fundamental porque vamos supor que você é um vendedor de pisos e azulejos você tem que conhecer o mercado da construção civil porque se você for vendedor de pisos e azulejos e estiver vendendo diretamente por uma casa de materiais de construção você já vai estar naquele ambiente de materiais de construção e se você estiver assessorando um cliente direto que pode ser um arquiteto ou o próprio construtor ou dono da casa é muito importante que você saiba entender o mercado como um todo e olha que interessante quando nós estamos falando de pisos azulejos nós estamos falando de decoração nós estamos falando de arquitetura de interiores não é verdade quem domina o cliente é quem tem credibilidade com o cliente o que melhora a sua relação com seus clientes é o cliente confiar em você confiar em você significa que ele te respeita pelas qualidades técnicas e humanas que você vendedor que você vendedora tem portanto essa mais uma dica importante muito importante você conhecer o seu produto conhecer os seus concorrentes honrar a sua marca conhecer o serviço que você pode oferecer mas conhecer o mercado que você atua também é fundamental para o o vendedor para a vendedora preparada e são os verdadeiros campeões